Fala galera, beleza? O Alassi Martins aqui na área. Pessoal, essa semana tá sendo muito movimentada, né? Tô postando vídeo praticamente toda semana, mas é assim, galera. Tô parado em casa, então a gente tem que movimentar o canal aí, postar bastante conteúdo pra vocês. Galera, e o vídeo de hoje, esse vlog de hoje é um dos melhores que eu já fiz, com certeza vai ser, porque, nossa, tá chegando, galera, os meus pratos. Na verdade, acabou de chegar lá nos correios, estou indo lá agora retirar e você vai acompanhar em primeira mão essa nossa luta aí que foi pra receber os nossos pratos da Arbórea. Gostaria então de mandar um grande abraço pro meu amigo Beto, que me ajudou demais, além de ter fornecido essa experiência do Endorse pra mim, me ajudou em todos os sentidos aí, em questão do frete, até chegar aqui no Brasil. Beto, um grande abraço e, galera, vem comigo que eu tô indo lá agora de busão, porque o meu sogro não tá aí, então eu vou ter que ir lá de busão mesmo, ansiedade tá batendo aqui no peito, eu não posso esperar. Vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, galera, chegamos aqui. Pode ficar dando mole com o telefone, né? Enfim, quando tiver chegando lá na porta eu volto a gravar pra vocês. Jardim Primavera! É, galera, tá aqui o bichão. Tá pesado, hein? Todas as etiquetas aqui certinha. Viajou, bichinho. Agora vou voltar de ônibus não, chamar o Uber, porque tá pesado isso aqui, né? Até pra ser mais seguro também. Chegando lá no estúdio, eu faço o review, o unboxing dessa caixa que tem dentro aqui. Mostro o prato pra vocês e no próximo vídeo, amanhã, no sábado, a gente faz o vídeo de review, passando o som. Beleza, galera? Tamo junto. É, galera, não deu pro Uber, não, fio. Ficou caro, muito caro. Aí tem que ser nas costas mesmo, pegar o ônibus lá do outro lado. São dois ônibus, né? Porque é meio distante aqui da minha casa. Mas vambora, fio. É sonho, a gente gosta. E é isso aí, é luta. Galera, então é isso. Tá aqui a nossa caixa. Que trabalheira que foi, hein, galera? Mas enfim, tá aqui. Vou fazer o unboxing agora pra vocês, o tiramos na caixa. É bem provável que venha um hi-hat a mais aqui. Quer dizer, um hi-hat que eu não pedi. O Beto da Arbora, ele comprou pra ele e aproveitou o frete e trouxe pra cá. Beto, tamo junto. Vamos ver se tá aqui mesmo o seu hi-hat. Então, galera, vamos lá, sem perca de tempo. Um grande abraço, pessoal. Vou mandar um saldo aqui. Um grande abraço com o mano Luiz Henrique. A gente tava conversando no WhatsApp, eu tive que parar a conversa pra vir aqui e pedir um salve. Então, mano, Luiz Henrique, se não me engano é Luiz Henrique. Um salve pra você, grande abraço, mano. Cansei, hein, galera? Pessoal, tá aqui a prataria. Vamos lá. Primeiro prato. É um China. Ozonia. Da série Ghost. Dezesseis polegadas. Eu peguei esse China aqui, mas na intenção de fazer um stack, jogar um splashzinho aqui em cima, fazer aquele som mais fechadinho, estilo Luke Roland. Bem top, galera. Um prato muito bonito, galera. Tá aí, ó. Agora é gosto. Dezesseis polegadas. Deixa eu ver se eu consigo botar no dedo aqui que eu faço. Enfim, vamos vendo aqui. E depois, galera, Crash. Aqui nós temos um arbolha Ghost. De dezessete polegadas, galera. Dezessete polegadas, martelado. Todos eles são martelados, sabe, galera? Top, top, top. Lindão. Aqui atrás. Show, galera? Isso aqui é só um box. Depois eu vou fazer um vídeo de review. Vocês vão curtir aí. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. E aqui, galera, nós temos um Crash de dezoito. Da série AB. Vocês podem ver todo martelado também, galera. Todo marteladinho. E muito bonito, hein? Top, galera. Top, top, top. E o que eu mais estava ansioso, galera. O meu Ride de... 21. É um Ride de Ghost. 21 polegadas. Bem bacana também, galera. Eu preferi esse Ride porque ele é um... Pelo que eu vi nos sons, assim, na internet, é um Ride que tem um som de cúpula legal e você consegue emcrochear. Como ele tem essa parte aqui mais fosca, né, martelada também, aqui você consegue conduzir legal. O Ride que você tira um ping bem bacana aqui na cúpula. E aqui você encocheia. Bem legal, galera. Depois eu vou pegar os outros aqui. Ah, tá. E fechando aqui, galera, o meu setup. Aqui nós temos um Splash de 10, de 8 polegadas. Da série Ghost também. Todo marteladinho, bonitinho. Tá um pequenininho. Ozone também, furado. Eu preferi furado porque... Pra fazer conjunto com China. Quase quebrei. Vamos lá. Esse aqui fica difícil, né? Enfim, galera. Top, top, top. Galera, eu tive que dar um corte no vídeo aí porque o meu telefone ele tá aquecendo. Além do calor natural que o próprio celular já emite. A sala aqui é muito quente. Acaba que o celular fica super aquecido e a câmera fecha. Então, tive que dar um corte nesse vídeo aqui. Mas vamos continuar agora. Já deu uma resfriada. Botei ele dentro do congelador pra poder andar mais rápido. E é sério, tá? Galera, então como eu estava dizendo. Isso aqui é um hi-hat. Arbórea. Night. Ele é todo martelado também, galera. Isso aqui é o top. Isso aqui é o bottom. Ele é um som mais fechadão. Não sei, né? Pelo que eu vi nos vídeos assim. Uma vez eu vi o Beto falando que isso aqui é bom pra quem toca samba. A galera mais de aizisca aqui. Esse tipo de hi-hat aqui é o essencial. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. Que eu vou fazer o review dos pratos de hoje. Mas vou postar amanhã pra vocês. O som. Tá, galera? Só vai ficar muito vídeo só no dia de hoje. Vamos ver. De repente não. De repente eu não consigo segurar. Jogo hoje pra vocês. Mas se o Beto autorizar, eu faço o review desse aqui. Aqui no canal também pra mostrar o som de vocês. Beleza? Agora vamos lá, galera. Tirando do Beto aqui. Deixa eu botar ele aqui dentro da sacolinha de novo. Pra ficar bonitinho. Esse aqui não é meu. Agora, galera. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu setup todinho. Vou espalhar eles aqui. Tantos que eu já tinha na batera. Com esses que acabaram de chegar pra mim. Então fique aí que eu já volto. Olha, galera. Então ficou assim a pratalhada toda. Ficou prato pra caramba, né, galera? Então nós temos aqui. Em detalhe. O nosso crash martelado AP de 18. O nosso crash de 17. Arbora Ghost. Marteladão também. Todos eles são. O nosso China 6 furos de 16. O splash de 10 que vocês já conhecem. O splash de 8 furadão Ghost. O crash de 12 furos Ghost também. 18 polegadas. O meu hi-hat de 14. E o hi-hat de 21. Beleza, galera? Vou fazer agora o posicionamento aqui na batera. Só pra você ver agora como é que fica a arrumação dos pratos. E no próximo vídeo, amanhã, sábado, eu jogo aqui o review, galera. Pra vocês sacarem o som desses pratos maravilhosos. Tamo junto. Fique comigo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Galera, atualizado aqui a arrumação da bicha Olha como é que ficou Aqui no China eu joguei meu splash de 12 Fiz os tex que eu falei que ia fazer Em breve, amanhã sai o review pra vocês do som E aqui ficou a vista de trás da bicha A visão que eu tenho da batera Top galera, os pratos bem bonitos Esse aqui é ainda mais bonito Gostei demais Do AP Ride Galera, esse som tem Tem uma condução Um crashado muito top galera Eu joguei até um mungelzinho aqui pra dar uma cortada Pro meu gosto, lógico Não gosto dele gritando tanto Amanhã vocês vão ver como é que ficou o som da criança E aqui a vista aqui do lado esquerdo Geralzão aí galera É isso aí Deus abençoe, Deus que faz Tamo junto Deus abençoe, Deus que faz Tchau